Música Quanto, cem? Vai lá, já deu cem ali, mas deu cem milhões de glória. Mateus 25, verso de número 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas a meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Senhoras e senhores, pegue os talheres espirituais, sente na mesa espiritual, porque o banquete vai ser servido. Quem tem fome, coma muito, quem tem pouca fome, coma pouco, quem não tem fome, não coma, não é obrigado, mas quem não come agora lá na frente, vai sentir fome e vai querer procurar a mesa e não vai tá mais. Porque Deus trabalha com hoje e agora, pão nosso que nos dá hoje, é hoje, é agora. Então, mesmo sem fome, eu te aconselho a comer hoje, porque com a força dessa comida, você vai muito mais longe do que você pensa. Amém? Amém, irmãos? Aleluia, Senhoras e senhores, aperte o cinto, navegue comigo rapidamente, quando o texto vai falar que o nosso mestre, o nosso Messias, ele subiu para o Monte das Oliveiras. Jesus subiu para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos e ali Jesus subiu com vontade de pregar. Naquele dia, Jesus estava com vontade de pregar. Jesus pregou cerca de oito sermões naquele dia. Jesus pregou cerca de oito mensagens naquele dia. Jesus estava com vontade de pregar. Em um só dia, no Monte das Oliveiras, ele prega oito sermões. A história vai dizer que ele prega o sermão do princípio das dores. Ele prega o sermão da grande tribulação. Ele prega o sermão dos talentos. Ele prega o sermão dos dois servos. Ele prega o sermão sobre vigiar e orar, porque não sabei o dia em que o Filho do Homem adivinha. Jesus estava com vontade de pregar e pregar cansa. Tem momentos que a gente caiu de pregar e parece que a gente tomou uma surra, porque pregar é guerrear contra as forças das trevas. Então há uma batalha, mas Jesus naquele dia estava empolgado e quis pregar e pregou muito. Imagina se eu estivesse lá, ter o privilégio de ver Jesus pregar oito sermões. Eu acho que eu faria o que Pedro fez. Aleluia, se eu não mexer no retorno, eu fico feliz. Eu faria o que Pedro fez. Pedrão disse assim, eu vou fazer três cabanas. Aleluia, uma para ti, uma para Moisés, uma para ele, para eu não sair mais daqui, porque o culto estava gostoso. Aleluia. Jesus estava com vontade de pregar e ele começa a pregar o sermão sobre a sua vinda. E de repente um dos doze discípulos, um se levanta e diz, mestre, mas quais serão os sinais da sua vinda? E Jesus abre a boca e começa a dizer que haveria sinais no céu, que haveria terremoto em vários lugares. Aleluia. Que haveria rumores de guerra, peste, fome. Que haveria nação contra nação, reino contra reino. Jesus está falando que esse é os sinais da sua vinda. Enquanto o Messias está falando sobre os sinais da sua vinda, eu paro diante dessa geração e eu começo a me perguntar o que nós mais iremos pregar para essa geração. Quem é que nunca viu os sinais no céu? Quem é que nunca viu a lua se ficar em cor de sangue? Quem é que nunca viu o eclipse? Quem é que nunca viu, senhoras e senhores, a terra tremer, tremeu outro dia aqui na Bahia, perto de nós. Em vários lugares aqui. Quem é que nunca viu terremotos? Quem é que nunca ouviu falar de peste? E para que a pior peste que nós estamos enfrentando, que é o coronavírus, que é o covid, que até hoje estão procurando a vacina. E contrário agora. E ainda muitos estão desconfiados. Por que, irmãos? O que mais nós iremos pregar para essa geração se os sinais estão aí? Quando a gente para e eu começo a me perguntar o que nós iremos pregar? Quem é que nunca viu nação contra nação? Quem é que nunca ouviu falar de rumores de guerra? Quem é que nunca ouviu senhoras e senhores falar que existe fome em vários lugares? Quem é que nunca ouviu falar que está tendo glória ao nome do senhor? Ele arrumou de guerra nação contra nação. Quem é que nunca ouviu falar que o amor de muitos está se esfriando? Quando a gente começa, eu começava a imaginar ao falar a Bíblia. Que por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Eu imaginaria que eram muitos crentes saindo da igreja. Eu imaginaria que eram muitos crentes desviando. Deixando a cruz. Imaginamos senhoras e senhores. Quando a Bíblia fala que o amor de muitos vai se esfriar por aumentar a iniquidade. É o que nós estamos vivenciando. Quando você olha e vê o amor de muitos se esfriando. É quando a gente olha um acidente que aconteceu. E tem alguém ali preso na ferragem. A gente vai lá e começa a filmar e mostrar para todo mundo. É quando o caminhoneiro sofre um acidente. A carga vira e ele está lá preso. A Bíblia não mexe no retorno. Não dá dez centavos de retorno aí filho. A história diz que de repente o caminhoneiro está preso nas ferragens ali. E tem alguém saqueando a carga do caminhoneiro. Não está nem aí para a vida. Não está nem aí para a alma. Não está nem aí para o próximo. Isso é o amor de muitos se esfriando. A gente olha alguém que teve a cabeça decapitada. As pessoas estão lá olhando, filmando. Olha como morreu. As pessoas olham senhoras e senhores. E não tem mais amor ao próximo. Até criança sem coragem de olhar cenas dessas. E já não se assusta mais. Isso é o amor de muitos. Se esfriando. Não está nem aí para o próximo. Não está nem aí para os outros. Isso é o amor de muitos que está se esfriando. Ninguém mais se importa com ninguém. Aleluia. Portanto senhoras e senhores. Quando eu paro e começo a me perguntar o que mais nós iremos pregar. Se os sinais estão se cumprindo. Se os sinais estão aí. A outra geração tinha que pregar. E as pessoas ficam dizendo. Eu não vi nenhum sinais. Mas agora. Nós estamos vendo todos os sinais. Porque essa é a última geração. Uma geração do arrebatamento. Portanto senhoras e senhores. Quando Jesus começa a pregar. E falar sobre os sinais da sua vinda. Que nós seremos odiados. Aleluia. Em toda parte do mundo. Aleluia. Quando nós começamos a ver. E para encurtar a história. Eu tenho poucos minutos aqui. E eu não vou me demorar. Quando o Messias começa a falar sobre a parábola das dez virgens. Após Jesus falar das parábolas das dez virgens. Que as dez aguardavam o esposo. Que as dez aguardavam o noivo. Que as dez saíram com azeite na botija, na lamparina. Para se encontrar com o seu esposo. Para se encontrar com o noivo. A Bíblia diz senhoras e senhores. Que maravilha. Meu Deus da glória. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Pregadores de plantão. Para não perder o raciocínio. Se tivesse. Ficou assim. Glória. 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 E aí você não pede o raciocínio. Glória. Glória. Um milhão de glória. Um milhão de glória. Um milhão de glória. Trinta milhões de glória. Quarenta milhões de glória. Cinquenta milhões de glória. Aleluia. Aleluia. As dez saíram com azeite na lamparina. Aguardando o esposo. Pegou que a gente não pede o raciocínio. Se você fica. Glória. Glória. Já deu uma hora de oratória aqui. Glória. As dez estavam. Aguardando o esposo. As dez estavam. Aguardando o noivo. Só que diz a bíblia. Que as dez saíram com azeite. Na sua lamparina. Só que olha o que vai dizer a bíblia. Tardando o esposo. Tardando o esposo. Demorando o esposo. Todas tosquenejaram. Todas adormeceram. Quem está comigo. Levante a mão. Todas adormeceram. Porque o noivo estava atardando. Porque o noivo estava demorando. É essa a demora do noivo aqui. É essa a demora do noivo que tem feito muitas pessoas desistirem. É essa a demora do noivo aqui. Que tem feito muitas pessoas brincarem com o evangelho. É essa a demora do noivo aqui. Que tem feito muitas pessoas dizer. Eu vou dar uma volta lá no mundo. E depois eu volto. Porque há anos que eu ouço falar que o Messias vai vir. E até agora nada. Então dá tempo de eu brincar um pouco. Dá tempo de eu tirar umas férias lá no mundo. E depois voltar. É essa a demora do noivo aqui. Que a gente cansa de ver pessoas lá fora dizendo. Logo, logo eu vou voltar. Depois eu volto. É por quê? Porque da demora do noivo. É essa a demora do noivo aqui. Que tem feito muitas pessoas. Senhoras e senhores. Tirar a mão do arado. É essa a demora do noivo aqui. Que tem feito muitas pessoas brincarem com o evangelho. Aleluia. Porque o noivo está demorando. A palavra que eles têm é que ele não vai voltar agora. Então todas adormeceram. Por a demora do noivo. Muitos não resistem. Muitos não suportam. E acabam olhando para trás. Mas é por a demora do noivo. Que diz a Bíblia que todas adormeceram. Segundo isso aqui. Todas adormeceram. Quando todas adormecem. Isso aqui me chama a atenção. É que muitos colocam. As cinco prudentes lá em cima. Porque tinha azeite. Aleluia. E elas estavam preparadas para se encontrar com o noivo. Porque na demora do noivo. Diz a Bíblia que elas dormem. Aleluia. E o azeite das loucas se acaba. As lamparinas também se apagam. Portanto muitos pregadores colocam as prudentes lá em cima. Por quê? Porque elas levaram azeite de reserva. Porque elas tinham azeite consigo. Aleluia. Porque elas estavam preparadas. Imaginando senhoras e senhores. Aleluia. As loucas também não estavam preparadas. Porque diz a Bíblia que as dez adormeceram. Quem tinha azeite dormiu. Quem não tinha azeite também dormiu. Quem está comigo dormiu. Quem tinha azeite. Quem não tinha azeite. Então segura isso aqui. A Bíblia diz que todas adormecem. Se o noivo chegasse. Diz a história que nenhuma iria ver. Até quem tinha azeite não iria ver. Quem não tinha azeite também não iria ver. Então entenda isso aqui. Que não é o azeite que iria salvar as prudentes. Por quê? Elas têm azeite mas estão dormindo. As outras não têm azeite mas também estão dormindo. Então entenda. Estão iguais. Se o noivo chega. Se o noivo chega. Ele iria passar. E nem quem tinha azeite. E nem quem não tinha. Não iria ver. Porque todas estão adormecidas. Quantos que estão adormecidas. É cheio de fogo mas estava adormecida. Aleluia. É cheio do poder mas estava adormecida. Não estava vigiando. Não estava aguardando. Por quê? Quem aguarda o noivo não dorme. Você já colocou uma panela no fogo. Precisou de feijão. E colocou para cozinhar. E você foi dormir. Vai dormir para você ver o que acontece. Se você está esperando algo. Você não pode adormecer. Porque se dormir. É prejuízo. Ai meu pai da glória. Então entenda Diego. Então entenda Diego. Aleluia. Que as dez adormeceram. Então eu tiro aqui. Da vida um perigo. A moral das cinco prudentes. Que tem azeite. Que esperava. Que aguardava. Não tem moral nenhuma. Porque está sigo alando. As cinco que não tinha azeite. Porque estão todas dormindo. O noivo vem. Ninguém vem. Aleluia. Só que diz a história. Que quanto as dez adormeceram. Olha porque o noivo tardou. Porque o noivo demorou. A Bíblia vai dizer. Que uma voz bradou. Dizendo. Aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Foi quando essa voz bradou. E disse. Aí vem o esposo. Todas despertaram. Quem está comigo? Todas despertaram. Acordaram. Olharam para a gelomparina. E uma parou. Disse. A meu azeite acabou. A outra de cidadã tem de reserva ainda. Então entenda. Que se esse atalalha. Não gritasse. Aí vem o esposo. Nem as prudentes iria ver. E nem as loucas também iria ver. O interessante é que as dez estão dormindo. O inferno está fazendo festa. Dizendo. Ninguém está preparado. Ninguém está esperando o novo. Mas o inferno não sabia. E não contava. Que teria uma atalalha. Aleluia. Que não dormiu. Estava lá dizendo. Aí vem o esposo. Se não é o grito desse atalalha. Se não é o grito desse atalalha. Nem as cinco prudentes iria ver o noivo chegar. Mas eu vou com essa palavra. Ainda existe a atalalha de Cristo. Que não adormeceu. Que ainda está velando. Esperando. Aguardando. Aleluia o noivo chegar. Enquanto o diabo está tentando. Mudar as nossas mensagens. A glória nos púlpitos. Para que não pregue mais. Que Jesus vem. Eu vou dizer. O diabo perdeu a viagem. Porque ainda existe a atalalha. Que vai gritar. Querendo você ou não. O noivo vem. Querendo você ou não. O noivo vem. Preparado você ou não. O noivo vem. Aí não tem a atalalha. Aí deixa eu ver. O noivo ele vem. Eu vou dar dez segundos. Para quem está acordado. Para quem está ligado. Aguardando. Fazer o barulho que o diabo não gosta. Ainda tem uma geração que prega nas ruas. Os becos nas valadas. E anuncia. O noivo ele está vindo aí. Meu Deus. Aí vem o noivo. Foi esse grito que fez todas se despertarem. Oh meu Deus do céu. Foi esse grito que fez todas se despertarem e acordarem. Oh glória o nome do Senhor. Nós estamos vindo na geração que está adormecida. Já não se fala mais da vinda do filho do homem. Aí a gente começa a ficar desapercebido. Mas quando Deus levanta a atalalha. E você vem para um culto como esse. Ouve uma mensagem como essa. A gente já começa a olhar para a nossa lamparina. Para ver se tem azeite ou se já acabou. Para ver se estamos prontos. Ou se estamos desconcertados. A gente depois de ouvir uma mensagem. De alguém que está aí. Meu esposo. Quem é que não se prepara? E essa noite eu vim com essa palavra. Se depender de mim. Eu vou gritar para a minha geração despertar. O noivo está vindo aí. O madecal. O noivo está vindo. Aí. 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 E relevará a súria. O noivo está vindo aí. Todas. Todas. Despertaram. Eita. Aleluia. A geração do arrebatamento. Ela vai despertar. Glória ao nome do Senhor. Entenda que eu vou dizer de novo. Ali o diabo não esperava que eu tinha uma atalalha. Que eu tinha alguém na torre. Vigiando. Esperando. Andalando. Pela vila do noivo. E é quando ele grita que todas despertam. A nossa geração. Você pode pegar o microfone. Para me ajudar aqui. Correndo. Segura aí. Você vai me ajudar aqui. A nossa geração. Não vou demorar. A nossa geração. Segura isso aqui. Aleluia. Tem trocado as mensagens. Aleluia. A gente tem pregado. Eu falo. Nós temos pregado. A mensagem que Deus vai tirar de baixo. Vai colocar em cima. Que Deus vai exaltar. Que Deus vai mudar o cativeiro. Que Deus vai mudar a história. Quem é que não dá glória. Quem é que não pula. Quem é que não salta. A gente prega. Jesus vai fazer um milagre. Vai abrir a porta que está fechada. Esta é a nossa geração. Nós temos tentado pregar para agradar. É certo que Deus também fala. Porque tem pessoas fazendo socorro. Tem. Mas ele quer maquiar o evangelho. Para que não tenha talalha. Para dizer. O noivo vem. As nossas mensagens. Senhoras e senhores. Aleluia só de autoajuda. Mas recebe essa palavra aqui. A gente começa a lembrar da geração. Presbito Danilo. A geração antiga. E a geração da agora. A geração antiga. Era casca grossa. Chegava e o evangelho era na rua. Onde fosse. Dizia. Ou se converte ou vai para o inferno. Hoje a gente não fala mais não. A gente fala. Jesus te ama. Ele vai te libertar. Ele vai te transformar. Aí alguém lá fala. Fala amém. Eu creio. Mas a antiga me dizia. Se não se converteu para o inferno. É Deus que ama o céu e o inferno. As pessoas baixavam a cabeça. Que eu fechava mais hoje. Jesus te ama. Jesus tem um plano. E o povo amém. Até da glória lá fora. Porque estamos maquiando o evangelho. Mas quando eu começo a ver. A geração de antes. A geração de agora. A geração de agora. A gente para. Começamos a pregar. E eu passo por isso. A gente começa a pregar. E no final da mensagem. O povo está chorando. Após a gente termina a mensagem. A gente faz aquela pergunta mágica. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer entregar sua vida a Cristo? Vem para frente para a gente orar. Aí vem um bocado de almas. Um bocado de vida. Já de repente. A gente ora. 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 E de repente. Aí chama uma banda. E a banda começa a cantar. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Segura. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Então assim. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha. Eu vou te honrar. Aí a gente começa a cantar. E quando de repente. Simone. A gente pergunta. E aí. Que é Jesus? A alma está chorando. E está cantando também. Quem mandou largar a rede? E está chorando. E chugando as lágrimas. Aí a gente pergunta. Que é Jesus? Ele fala. Não. Agora não. Chorou. Cantou. E fala. Agora não. Jesus agora não. Mas a geração de antigamente. Ela chamava na frente. Começava a dizer assim. A fim da. O amor. Dessa vida. O amor. Já o seu lar. Quem sabe. Chegar. Que destino. Pode ter. Vai. A tua alma. Qual será. Do futuro. O seu lar. O diabo dizia assim. Não aceita agora não. Aí Jesus já revelava. O cantor dizia assim. Meu amigo. Hoje tu. Vez escolha. Vida ou morte. Qual vai. Aceitar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Hoje. 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 Aí a alma baixava a cabeça. O pregador perguntava. E aí? Vai deixar pra amanhã? A música já disse amanhã vai ser muito tarde. Aí a alma não resistia. E já levantava a mão porque não sabia do amanhã E aceitava Jesus Querem tirar, irmãos, a mensagem do arrependimento A mensagem da libertação A mensagem que desperta a alma, desperta o pecador E queremos colocar a mensagem Não importa quem você é, não importa o que você fez, não Jesus chama, mas ele quer mudança É tempo de arrependimento Nós somos a geração do arrebatamento Que geração é essa Que o povo tá pecando E dizem, Jesus te ama Jesus te quer a si mesmo Não importa o que você fez Ele quer conserto, ele quer mudança Se quer morar com ele, tem que ter Renúncia, renúncia, renúncia Renúncia A alma de calça, entendeu a mensagem Levante a mão pra adorar a Deus aí Ou tem azeite, ou não tem, meu irmão É tempo de despertar É tempo de despertar Porque o noivo tá vindo aí Não confunda a graça Não confunda a graça Porque no tempo da lei fazia e morria E pensava dez vezes pra não fazer Porque sabia que ia morrer Mas no tempo da graça eu posso fazer E canto, eu posso fazer E louvo, eu posso fazer E prego, eu posso fazer E não morro Eu posso ir lá fora E nada acontece Eu posso brincar E nada acontece Não confunda a graça Aleluia Porque a graça Quando você peca Ela é sobre você Pra te dar uma chance De você se arrepender E se consertar Mas tem gente confundindo Eu pequei Deus não fez nada Não morri Não aconteceu nada Não teve acidente Eu continuo A graça Pode te levar pro inferno Porque te dá a sensação Que tudo bem Que pequei Nada acontece Que pequei Parece que Deus não tá nem aí Ei, pra calabaia Ei, né? Tá te esperando pro juízo final A graça Pode também te levar Direto pro inferno Se você usar a graça De forma errada Quem pegar pegou Quem não pegou Não pega mais Eu não adoro a sua A graça É sobre você Pra te perdoar De dar uma nova chance Mas não pra brincar Isso é aproveitar da graça O noivo Vem aí Todas Todas Despertaram Quem tem azeite Quem não tem Encerro aqui Quem pegar pegou Quem não pegou Não pega mais Quando as dez Despertam Elas olham logo Pra lamparina E vê Que a lamparina Tava apagada E de repente Procura reserva E não tem reserva As cinco Por dentro Vai pra lamparina Vem acesa E tem azeite Na botija E fala Olha Eu tenho azeite Dá pra mim Pra mim ir mais longe Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar até onde Tá o noivo Porque eu tenho Azeite de reserva Sinto muito Mas quem não tiver Orando Buscando Não vai resistir Essa pandemia Não vai resistir Muitos tempos É por isso que eu perguntei Meu Deus Como é que pode De uma pandemia Como essa É o sinais Tá vindo O fim do homem O anticristo Se preparando Pra reinar E a gente vê Muitos crentes Desviando Abandonando a cruz Procura um Fala Não sou mais crente Eu digo Isso não é hora De desviar Não meu filho É porque Passou nessa É porque Não tem azeite De reserva Essa era a hora Da gente orar mais Buscar mais Mas tem gente Largando a cruz Por quê? Porque não tem reserva Não tem reserva Não tem Só vai continuar Na fé Quem tiver reserva Meu irmão É quem tiver pulsa Quem tiver oração Ei, ei, ei Então dá Dá-me do teu azeite Dá-me do teu azeite Ela fala Se eu te der Eu fico na mão Então vai lá comprar Já reparou Que alguém fala Senhor Rapaz Eu também tô precisando Faça a sua Vai buscar o seu azeite Porque eu tô com o meu aqui Vai chegar a hora Que ninguém vai poder Fazer nada por ninguém Já reparou Que está começando Parece que o evangelho Tá individual Cada um por si Se prepara Você guarda o seu azeite Porque senão Vai ficar pra trás Glória É melhor você procurar Um jeito de orar Ter reserva Porque senão Vai ficar pra trás Olha Eu não posso te dar do meu Vá lá e compra As cinco louca Ditar como é que vai entrar no céu Vai lá e compra Vai lá e compra Sendo que o evangelho Que o evangelho Que tudo pode relate como está não, faça como está não, às vezes que nós seremos odiados, meu irmão, vira tempo difícil por aí, se você fica nesse evangelho maquiado, que me faça, um evangelho mimado, que não pode apertar, que não pode disciplinar, que não pode corrigir, que não pode chamar atenção, que não pode pegar a pensagem dura, sinto muito, você não vai resistir, porque a partir de agora, o evangelho, a coisa vai estreitar, a coisa vai pegar, vai ter hora que você não vai achar mais culto para você ir, ou você faz o seu culto em adoração, ou não vai resistir, então se prepara, a coisa vai estreitar, porque o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí, meu Deus da glória, quem tem azeite vai entrar, mas quem não tiver azeite, que for comprar, dizer, eu vou entrar do meu jeito, eu compro, eu entro, o grande tia, ele vai dizer, aqui você não vai entrar, aqui você não vai entrar, e quem te lutiu dizendo, você pode entrar, você vai ficar de fora, porque a porta do céu ainda é estreita, a porta do céu ainda é estreita, que vinha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga, se não renunciar, se não negar a você mesmo, não tem como, não tem como, não tem como, quem pegar, pegou, quem não pegou, não pega mais, levante a mão direita, levante a mão esquerda, essa geração aqui é crente, que até glória dá, levantar a terra e me dar a séria, levante a mão mais do que você puder agora, se o seu coração ainda arde, ainda mela pelo arrebatamento, se você que não tinha mais azeite, que reserva, não tinha mais força pra orar, entrou aqui nesse puto, eu quero ministrar sobre a tua vida agora, você não será da geração das loucas, mas da prudente, pode estar dormindo, fraco, fraca, mas vai ter azeite na botija, vazio, você não vai sair desse puto, vazio, você não sai desse lugar, eu não vou te deixar pra trás, você é da geração do arrebatamento, do arrebatamento, fila de pé, fila de pé, fila de pé, o rabatacanarabanara sim, o rabatacanabacanabacanabahaya, sai da frente, sai até mais, tem uma geração que vai ir, e vai despertar outra geração, uma geração de atalha, que vai gritar, o boivo vem, 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 um milhão de glória, 50 milhões de glória, 75 milhões de glória, joga batinho, eu quero ouvir o barulho da noiva, eu quero ouvir o barulho, o barulho, o barulho, o barulho, o barulho, que o noivo gosta, que o noivo ama, vai, 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 quem é batizado com o Espírito Santo, fala a língua de lá, fala, fala a língua de lá, fala, fala a língua de lá, fala, quem fala em línguas estranhas, sai pra sua própria edificação, então seja edificado, eu vou fazer uma pergunta agora, pra que foi que ele te batizou, pra que foi que ele te batizou, então pelo amor de Deus, solta essas línguas estranhas, quem tá sentindo, 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 só quem é de lá, só quem é nela por lá, só quem sente o coração arder ainda, só quem tem azeite nessa botija, abre a boca pra fazer o barulho que o diabo não gosta, para o instrumento agora, para tudo agora, instrumento, segura por 10 segundos, 10 segundos lá do instrumento, só o som da noiva, só o som da noiva, só o som da noiva, aquele barulho que o diabo odeia, deixa eu ver, o madecal, é com vocês e Deus agora, 10 segundos, e depois a banda entra, eu paro, eu saio de cena, escuta aí, já vai o barulho, o barulho, você vai virar notícia, se prepare, você vai ficar famosa, você vai ficar famosa, porque eu vou colocar o teu nome, na lista, dos desaparecidos, dos desaparecidos, dos desaparecidos, pra onde foi, pra onde foi, o rei levou, o rei levou, o rei levou, o rei levou, quem tá comigo, quem tá comigo, eu vou deixar você adorar, cadê essa banda, vem comigo, eu vou subir dizendo, cem milhões de glórias, novecentos milhões de glórias, um milhão, três milhões, uma galáxia de glória, bola, bola, uma eternidade, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, nada vai nos parar, nada vai nos perder, o céu é o meu limite, o céu é o meu limite, só quem tá ligado, vai adorando, adorando, vai adorando, vai apresentar, aleluia, presida em mim, eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me, quem quer azeite, 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 eu preciso de azeite, eu preciso de azeite, para ir mais longe, Senhor, eu preciso de azeite, para ir mais longe, eu não quero ficar aqui, Senhor, eu tô até fraco, mas eu preciso de azeite, eu preciso de azeite, eu preciso de azeite, pois tudo que eu mais sei, você quer que Jesus tenha batizado aqui hoje?